Canto a felicidade O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração Eu canto, canto a felicidade Me sinto bem, não deixarei de cantar O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração Assim meu samba diz, o quanto sou feliz Poder sonhar nos braços do amor Por onde eu passar, meu canto a decoar Qual a brisa mansa, embalando a flor Eu canto, canto a felicidade Me sinto bem, não deixarei de cantar O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração Meu samba é quem faz o show dos carnavais E leva a paz aonde for Resiste aos medavais, só ele é capaz De acabar com esse desamor Eu canto, canto a felicidade Me sinto bem, não deixarei de cantar O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração O samba é meu presente, é o meu brazão Não sai da minha mente, nem do coração Este samba vai pra velha guarda Pra nova guarda do samba E pra todos aqueles que amam a vida Obrigada Sombra, Sombrinha e Adilson Vitor Quero vindo o samba que vocês me dão